Isso é pegada, pegada de vaquero Você podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café, ainda é o que? Do beijo da morena Se na balada eu dera Não faltou esquema Opa da morena Do beijo da morena Pegada de vaquero Você podia ter caprichado bem menos no beijo Calma, amor Calma, amor Tinha pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada, não faltou esquema É culpa da morena, tenha calma morena Tenha calma morena, você era assim Isso é pegada, pegada Puxa pra cima, eu sei que aqui também tem muita galega Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da galega, do beijo da galega Se na balada, não faltou esquema É culpa da galega, tenha calma galega Não importa se é louro ou se é morena Mexe com o coração do vaqueiro É culpa da galega, do beijo da galega É culpa da galega, do beijo da galega É culpa da galega, do beijo da galega, do beijo da galega É culpa da galega, do beijo da galega Melhor falar Amém.